Salve, salve família, belezinha, tudo bem com vocês? E galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar mostrando aqui pra vocês umas novidades bem bacana que tem aqui no servidor da Indonésia, cara. A começar pelo Sorte Royale, mano, que tem muita coisa diferente e top que pode chegar para o Brasil. Então, se você curte vídeos desse estilo aí, mano, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve aí no vídeo se ainda não for inscrito, mano, pra estar ajudando a gente a bater a meta aí de mil inscritos aqui no canal, beleza? Então, dito isso, mano, já que quando se inscrever, já deixa o seu likezão, então bora pro vídeo, mano. Vamos lá entrar aqui no evento, no Sorte Royale, eu tô no servidor da Indonésia, tá aqui embaixo, tá vendo que é o servidor da Indonésia. E eu quero mostrar pra vocês o Sorte Royale, mano, olha que skin da M4A1 que tá aqui, mano, é uma incubadora da M4A1. Essa incubadora, ela já veio para o Brasil, mas ela voltou aqui, ó, pra eles aqui, mano, da M4A1, da M4A1 não, mano, é da Scar, velho. Aqui, M4A1 é a Scar, mano, ela tá aqui, ela voltou aqui nesse servidor, tá muito top essa Scar. Também tem da P40 aqui, ó, também, são várias incubadoras juntas, ó, XM8, da MP40 e da Scar, além do Projeto Fantasma, que é essa aqui, e as armas de papel, velho. É uma incubadora com 4 itens, 4, 4 prêmios, digamos assim, né, são 3 armas e uma skin que tem aqui, né, 3 skins de arma e um pacote aqui nessa incubadora do servidor da Indonésia. Quando que isso pode chegar para o Brasil, mano? Eu acredito que nunca, mano, porque o servidor brasileiro é muito roubado, por isso que não há possibilidade desse evento chegar para o Brasil assim com 4 incubadoras, né, mano. Então tá aqui, ó, as incubadoras da UMP de papel, né, que são essa aqui, a UMP, tá, tem essa aqui, jacaré de papel, tem a UMP aqui, o tigre de papel, a UMP zebra de papel, a UMP urso de papel e o Projeto, mano. Então são 4 skins da UMP, aí tem o Projeto Fantasma, aqui para você pegar o Sombra Dourada, tá, o Sombra, esse outro aqui, ó, Sombra Marinha e também o Samurai, Samurai Fantasma, mano. São 3 pacotes masculinos e 3 femininos aqui também. Além desses aqui, aí tem o Projeto Futurista, que é com a Scar Titan, a Scar a Besta, a Scar, a Scar aqui do Inferno e a Scar Paraíso e além da Scar Punho de Ouro, mano. Aí ainda tem as MP40, P40 aqui, as de espadas, P40 as de ouro, P40 as de paus e a P40 as de copas, mano. Então são skins muito top e a XM8, que essa aqui já veio para o Brasil também, né, então tá aqui a XM8 Vampiro, XM8 Espantalho, XPenic, XM8 Frankenstein, XM8 Zumbi e o Projeto dela, mano. Então, cara, aí você vê como que a gente tá atrasado perto dos caras, né, mano. Essa incubadora chegou recente para eles e tá aí, mano, muita coisa bacana. Além dessas incubadoras, aí vamos para as novidades que tem aqui dentro, que não tem ainda pra gente. Temos aqui esse Escolha Royale, tá, onde traz aí essa skin muito top, mano. Olha, a skin da Baobau, tá, olha que skin top, mano. Com atributos, né, essa aqui é a skin com atributos aí, da M1887. Olha, com dano, velocidade recarga, olha como ela fica na mão do personagem, mano, muito da hora essa skin, velho. Tá, no prêmio principal aqui. Aí tem ainda aqui, ainda, ó, Green Flame From You Care, outro Escolha Royale que traz a 12 que tá pra gente, né, a M10, a 12, a dozona, a M1014, tá. Com atributos também, chegou aqui nesse evento e tem também esse outro Sort Royale, onde traz essa skin aqui da hora, que muita gente aqui no Brasil curtiu quando ela chegou e ela tá aqui também pra eles, ó. Aí tem o Arma Royale normal, que tá diferente do nosso, aqui no Arma Royale deles o nosso tá com a MP5 e a deles está aqui com a Thompson Dragão Branco, mano. Olha que da hora, mano, essa skin. Além do Dragão Branco, ainda aqui dentro do Arma Royale deles, tem a Barret Dragão Branco, muito bonita, tá. Tem a 12, aqui a Espaço 12, Olhos de Faraó, tem a Grosa Asas do Faraó, tem a Kar98 Olhos de Faraó, a M1014 Reyva do Faraó. Então, tem toda a temática de Faraó está aqui, além, né, da Alma Estelar também, que tem a M4A1, tem a MP5, a Espaço 12, outra Kar98, e também tem as Comandante, né, a Comandante Rosa, que tem esse Kar, MP5, M60, a Lança Granada. Aí tem ainda outra categoria aqui, mano, mano, tem muita categoria aqui, velho, se eu ver o vídeo vai ficar muito grande, eu vou mostrar todas que tem aqui. Isso no servidor da Indonésia, cara, aí você vê que o nosso servidor tá muito desatualizado, né. Vamos ver mais aqui, ainda tem esse outro Sorte Royale que veio com o pacote Vigilante, mano, que é aquele que muita gente curte pra caramba. Esse aqui, pra nós, essa skin tá lá no Cubo Mágico, né, e ele voltou com elas aqui, tá. Aí vem a Incubadora, que eu mostrei, vem essa outra Incubadora 3 em 1, e o Ouro Royale que tá igual o nosso, que é esse pacote aqui, é... Arrasando em Bermudas, se não me engano, cortina em Bermudas, né, esse aqui é o masculino, tá, e o feminino nosso tá no desistilhaço. Como eu disse, o nosso tá no Diamante Royale, vamos ver aqui, no Diamante Royale não, aqui na troca do Cubo Mágico. No Cubo Mágico deles, ó, chegou também o Comandante Furioso aqui no Cubo Mágico, então essa aqui pode ser a próxima skin, que vai chegar no Cubo Mágico pra gente também na próxima semana, que vai atualizar aí o Cubo Mágico, é, se a gente acredita, né, velho. Vamos esperar, fragmento de Cubo, token de Free Fire, aqui tá o feminino, né, vamos ver aqui na token de patente, ainda não mudou nada. Token Plano Bermuda, token Royale, beleza, é isso aí, galera. Então, o que que você achou, cara, desse sorte Royale? Comenta aqui embaixo, deixa seu like. É isso aí, galera, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho